Um patrocínio especial da Prefeitura de Serra Talhada Fundação Cultural de Serra Talhada Presidente do Mar, Prefeito Luciano Duque Queremos agradecer o apoio dado a esse evento Vamos adiante com o nosso festival Mais um participante da noite, terceiro participante Ele vai cantar uma música do Fábio Júnior A música é Em Cada Amanhecer do Fábio Júnior Ele é Jefferson Nascimento Boa noite Quando a noite traz o silêncio Estou sozinha então, eu peço Como vou deixar você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando Demais Só eu sei Quanto falta você Me faz Eu me engano Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer O que está vivendo O que ainda restou Esse amor A vida passar sem graça No vazio dessa casa No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando Eu me engano Eu me engano Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Em cada amanhecer Em cada amanhecer Estou vivendo O pouco que ainda restou Eu me engano Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Estou vivendo Estou vivendo O pouco que ainda restou Estou vivendo Estou vivendo O pouco que ainda restou Quando a noite traz o silêncio Eu me engano Estou vivendo Eu me engano Todo mundo Eu me engano Eu me engano Eu me engano Estou vivendo